Olá, a toda a gente está a ouvir. Obrigada por terem vindo à nossa sala. Vamos estar a tocar músicas que aprendemos e que ouvimos durante estes dias em casa. E é isso. O que mais? É isso. Já tocamos, depois temos que ler alguma coisa. Fiz. Se tiver alguma coisa na música, se o som não estiver fixe, escrevam e nós na próxima música ajeitamos. A primeira música que vamos tocar é a música da Annette Peacock. Chama-se Mia's Proof e tivemos a aprender, descobrimos e tivemos a aprender durante estes dias. Obrigada por estarem aí. We play our own music. 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 And success for my child Believe in that sense As a fatherless child I wait for the souls Who will not seek the light And struggle with it Till I give up the fight The fight is reluctant to Let go of all Perfections inventing To please us at the heart All dreams are desired With intention to buy It's so far away With one's feelings are well Oh 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 Amém. 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 My own heart beat with men I have loved Gave myself to death till children were born And children are fun of the love Where we live The lives have unbroken With kids in their homes What are you doing? What are you doing? What are you doing? Thank you very much It's more stressful to make a concert like this It's a bit strange But it's a alternative The next song is from João Carreiro And we're playing with a guitar A musica do João que se chama Kroll Na verdade nós já tocámos muitas vezes Tocámos também com um grupo que temos Que se chama Má E que é com o João Pereira e com o João Fragoso Já tocámos esta música muitas vezes Mas em Du é sempre diferente E eu gosto muito da música Então... Pronto Vamos lá É isso Kroll Kroll Mas é Kroll Não é Kroll de rastechar É Kroll de nadar Ah é Kroll 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 Pass Sim Kroll Kroll Amém. 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 Para quem chegou agora, olá, obrigado por estar aqui. É o mar de ter voltado. É isso. O que é que estás a dizer? Espera aí. Amém. Amém. Próxima música. Próxima música. Próxima música. Próxima música que vamos tocar. Posso a Laura, calhar? Chama-se Laura... Se, o que é que as pessoas estão a dizer? É um... Próximo-me, chama-se Laura. Está ali a lado. Está aqui a Laura. Olá, Laura. Chama-se Laura. Também é o nome da minha mãe, Laura. Olá, mãe. Aquele clássico, beijinho. Beijinho para a mãe. Está aí um bocado. E é um standard já assim antigo. E que nós conhecemos do disco do Ron Blake com a Jean Lee. Que é um disco mais de 60 anos. Não sei. Do standards. Não, não. Não é do free standards. Bom, não sei. Mas é um álbum com o Ron Blake e a Jean Lee. Não me lembro agora o nome. Mas está lá o Laura. E é uma versão muito bonita. E o standard também é muito bom. E vamos cá. Obrigada. Obrigada. A ver. Ei. É isso, cara. É isso, cara. O que é isso? 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 Pode parecer que um bocado louco eu estar com um pano de boiça a agarrar o microfone. Não é um acessório. Não é um acessório só para saberem, é só que em casa quando eu ligo o microfone faz-se um ruído estranho e não sei porquê. E pronto, manda a Luísa. E agora? Começam a parar. Muito bem. Vamos derrar mais uma do João. Como é que se chama João? Praia. Chama-se Praia. Tchau. 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 Amém. 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 Isso foi o praia. Obrigada. Ok. E agora? Quer deixar? Vamos lá. Vamos mais uma? Não? Pode ser, pode ser. Obrigada. Ok. Vamos tocar mais duas. Obrigada. A próxima chama-se Line. Line. E é... E é minha. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, obrigada, obrigada por terem ficado, muito simpáticos, muito amigos, muito obrigada. E é isso, obrigada.